Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Tem novidade para quem faz produtos artesanais, como queijos, salames, linguiças e outras delícias de origem animal. Esses produtos agora devem chegar com mais facilidade à mesa dos consumidores. É que foi sancionada uma nova lei relacionada à vigilância sanitária dessa produção. A repórter Raíssa Lopes explica. Agora, produtos como o queijo da canastra, produzido em Minas Gerais, deverão ser inspecionados por órgãos estaduais e receber o selo arte de artesanal antes de serem comercializados. Até então, a fiscalização ficava por conta do Ministério da Agricultura. A ideia é que os produtos de origem animal, feitos de forma artesanal, sejam mais facilmente comercializados entre os estados. Com isso, as vendas devem crescer. A novidade agradou quem trabalha no setor. A nossa equipe conversou com uma vendedora aqui de Brasília para saber o que os clientes acham desses produtos. As pessoas sabem que, por ser artesanal, ele também tem um precinho diferenciado, né? Então, a pessoa vem atrás daquilo que é artesanal mesmo, que é feito, por exemplo, esses são feitos pela agricultura familiar. Aí tem os selos da agricultura familiar. Você sabe que só tem a família trabalhando, que não tem outros funcionários. Então, o povo valoriza muito isso, né? Porque indústria é só máquina. E tudo que é artesanal, ele é mais valorizado mesmo. É, e vale ressaltar que os produtos continuam sendo fiscalizados e seguros, mas a responsabilidade vai ser dos órgãos estaduais. E o selo arte, para esses produtos artesanais, deve ser regulamentado em breve. Ele vai cumprir um papel semelhante ao selo que já existe na agricultura familiar. Como a vendedora mencionou aí na entrevista, o selo aumenta a credibilidade sobre a qualidade da produção, fortalece a identidade dos produtos e informa a origem para nós, os consumidores. Trinta trabalhadores mantidos em condição análoga à de escravidão no estado do Pará foram resgatados na última semana por um grupo formado por fiscais do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União e Polícia Rodoviária Federal. Os 30 trabalhadores foram contratados para fazer o transporte de gado a pé em um trecho de 930 quilômetros nas margens da BR-230, a Transamazônica. A previsão era percorrer a distância em 120 dias, levando mais de 3 mil cabeças de gado. Segundo os fiscais do trabalho, além de todo o percurso ser feito a pé e em condições precárias, para pernoitar, os trabalhadores deveriam encontrar abrigos pelo caminho, como currais ou dormir em barracas de lona ou espuma sob o chão batido. À noite e de madrugada, os trabalhadores se revezavam para vigiar o gado e também não havia descanso semanal. Nenhum dos 30 trabalhadores tinha a carteira de trabalho assinada e o pagamento seria feito no final do percurso por diárias. Pois é, e agora o empregador desses trabalhadores vai ter que fazer o pagamento das verbas sonegadas e de indenizações por danos morais coletivo e individual, além de ser obrigado a regularizar a situação de todos os empregados com carteira de trabalho assinada e todos os direitos pagos. Em caso de descumprimento, será aplicada uma multa diária de R$ 5 mil para cada item descumprido. O total pode chegar a R$ 1 milhão. Estão abertas as inscrições para o prêmio Direitos Humanos, voltado a pessoas físicas ou jurídicas que tenham desenvolvido ações relevantes na área entre 2016 e 2018. As premiações vão destacar 15 categorias, valorizando, entre outros, a promoção e defesa dos direitos humanos, a educação em direitos humanos e a atenção a minorias. Os agraciados serão contemplados com um certificado ou uma obra de arte. As inscrições estão abertas até o dia 2 de julho pela internet. Você encontra detalhes na página do Ministério de Direitos Humanos. O endereço aparece aí no seu vídeo. A cerimônia de premiação está marcada para 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Na mesma data, haverá a comemoração pelos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente termina esta última edição do Repórter NBR desta sexta-feira com imagens da Rússia, onde acontece a Copa do Mundo de Futebol. O evento começou ontem e segue até o dia 15 de julho. Esta é a 21ª edição do torneio, que conta com a participação de 32 times. O Brasil estreia no próximo domingo, contra a Suíça. O jogo está marcado para as 15 horas, pelo horário de Brasília. A gente aproveita para desejar boa sorte aos nossos jogadores e vamos seguir na torcida pelo Hexa. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.